Música Te querer Viver mais Pra ser exato Te seguir E poder Chegar onde tudo É só eu te encontrar Dar a cara Pros teus beijos Correr atrás de te feito Cigano Cigano E ficar sem medir Viajar Entre pernas E delícias Conhecer Pra notícias A devastar Sua vida Resistir Ao que pode O pensamento Saber chegar ao seu melhor momento 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 E ficar e ficar Junto dentro Horas Tudo ali As claras Deixar Deixar crescer Até ontem E amanhã Como o mar Está sereno Olha lá As gaivoltas As gaivoltas Já vão deixar Suazinhas Vejam só É demais Esta cidade A gente Vai ter um dia de calor Uh 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 Um 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 To Does Do 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 Amém.